Paulo Cândido da Silva, de 50 anos, foi encontrado morto dentro da locomotiva da Praça Doutor José Esteves, na zona norte da cidade. O corpo foi encontrado por moradores que acionaram a polícia militar que esteve no local. O homem era natural de lavras e fazia uso constante de bebidas alcoólicas e também medicamentos. Ele dormia na locomotiva ou nos prédios da extinta rede ferroviária federal. Segundo informações da PM, Paulo passou mal na noite anterior e foi socorrido pelo corpo de bombeiros, que o levou até a unidade regional de pronto atendimento, onde foi medicado e, segundo informações, aconselhado a ficar longe das bebidas.